São Grandes Falcões, eu acho Força Infernal para Michel Temer Pode tirar esse negócio aqui. Qual é o tamanho dessa província? Até aqui, né? Talvez, compensaria colocar aquela parada ali Vãs e vãs, trabalhem! Praticantes da Magia da Morte são capazes de canalizar a força habitual dos adversários em seus feitiços E dois pontos para a cura Sangue nobre de Nehekara Os segredos sombrios dos feitiços necromânticos repousam nos pergaminhos amaldiçoados Escondidos nos covisos dos antigos senhores vampiros da família Necrarca Tá, muito bom Aos poucos a gente vai resolver essa treta aí Se eu já tinha mexido, não é que eu deixei você emboscando aí Ou o cara querendo nos mexer mesmo Você Ataca o Berzrike Depois eu me entendo aqui com o Durto Os anões são uma ameaça muito mais imediata Sim, o Nehorata foi certo Agora? Agora? Banshee, coloca uma intermobilidade pra gente poder andar mais Um pouco cinzento Você vai ficar aqui mesmo Que a gente vai atacar o forte Se atacar igual a vc do subscrito desescaving Deixa eu liberar aqui a invocação de Carnicide pra você E a fome pra você se curar Sim, a miseria se espera A necropolis se espera É aqui em Grezla-la-la Vamos fazer uma guarnição ali pra segurar a bronca Pronto 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 Eu vou ficar muito poderoso Alvo para ataque Só tem um full stack aí Pra atacar a Montfort É, tá... Tá meio bosta Mas pra mim só tem algumas tentativas boas aí É, tá meio bosta Mas pra mim só tem algumas tentativas boas aí É que minha campanha da Drak foi meio maluca, pensador Então nem lembro o que a Drak tem de jogo básico A Drak no meu jogo ela tinha bicho de todas as facções A Drak no meu jogo ela tinha bicho de todas as facções É, acho que eu acertei o lugar É aqui mesmo Talvez tem duas ruínas ali né Então é uma das duas Provavelmente Forte ou Strosk Porque tem um herói skin do lado ali É, a batalha dela é muito boa Então a gente tá dando uma acordada Agora que eu mandei ele atacar os do Garen E lá vem ele né Eu vou tentar lutar só pra machucar um pouco Será? Será que tem nada pra matar o Durtro É, vou tentar não Eu vou pegar essa bosta Tá level 3 só Agora 2 que ele filhou Você vai atacar prague provavelmente A gente Não posso levar essa Ué Parou do meu lado mesmo, é isso? Eu espero que eu percorrei todos os escalinhos da montanha que vai demorar muito tempo pra gente Acho que eu vou trazer a Michelle pra cá e trazer o Zang pra montanha E aqui na montanha ferro muito, velho Esses orcas aqui não tem nada pra parar eles aqui Pedi, cadam? Sim Rapaz é o caramba, aqui é total guerra Pode colocar o esquipariedos e o curso de animar mortos, Isabela, vamos para Norden, aqui você vai destruir esse cara aqui, vamos ai que o jogo não gosta de você, claramente o jogo não gosta de você, vamos lá, tem que lutar. Ok... O que é que eu vou, King? 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 Ah, só por mod, eu acho que deve ser de escape em, é um negócio que você pode esquecer por um tempo, velho. Obrigado. Você vai. Não sei o que é a Lorca que você pensa, mas na verdade ele sabe muito assim. Está terminado. Move-se. Vocês estão virando a formação, vocês nem estão vendo meus carinhos ali. Olha os malandios. Vamos lá. Pode correr ali. Por parte permet Gregor heim. Siga! Hãããããããããã Supraídos, monahããããããããmãããã! Isso não foi feito para mim! Os deuses querem... ...sofreram! Estranho meu Deus! Atenção do sangue, Darius! É hora! Rápido! 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 Os mestres nos desceram! Rápido! 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 Tudo antes de nós vai perdoar! Mas acho que você se alcança com essa galera aqui Isso não foi feito para mim! Rápido! 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 Mas se acertar um 1-tap Aí dá slow em todo mundo Aí dá para perseguir de burro É isso Rápido! 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 Ok! Ataca de novo! Rápido! Quem diria que os vampiros seriam o bastião e dependeria o mundo Estamos aí na luta, na atividade Qual facção foi a mais difícil para você jogar? Excelente pergunta Acho que a minha primeira campanha de ogro Acho que a minha primeira campanha de ogro foi uma desgraça completa Nunca sofri tanto em uma campanha igual a minha primeira campanha de ogro Fazer ideia de como é que jogava Eu não sei Dez mil dinheiros Eu já pensaria que ela está de ali Eu vou bater em todo mundo Não é possível Eu acho que não Uma história discordante E ela disse Eu acho que não Eu posso trazer ajuda também Esse cara aqui não está bloqueando Então se eu atacar aqui Calma lá Acertou Eu vou ter que chegar Aí o tripas seca vem até aqui Vitória pica Já é alguma coisa Perderia um carne e sal É dependente de quantos morrer tem compensa para mim Porque eu já mato os exércitos do Durth Mas como eu não briguei com o Durth ainda Eu vou lutar vai Respira o jogo, calma lá, se você cadastrar de novo eu vou resolver o automático Eu não vou mandar meus fantasminhas de cara aqui agora não Vou ser mais estratégico né, vamos fingir que a gente está jogando um jogo estratégico Pronto, isso aqui já vai mudar muito a nossa vida Eu só morrendo é padrão para mim no Hammer 3, no 2 eu nunca tinha esse problema, no 3 Tá, você, nossa, todos os lugares estão horríveis Preciso avançar muito, vilão de águia me come Bom, vem vocês indo para cá já Meu chapéu, onde você está indo? Então vamos jogar uns esqueletinhos aqui, da massa Então vamos jogar uns esqueletinhos aqui, da massa Não sei se é pior pousar, porque sinceramente tudo parece horrível Tá maluco, velho, olha isso aqui, velho Isso não existe não, velho Esse foco todo Não tem condições Mas eles estão dando mágica, então não vai dar muito bom para vocês aí não Não posso dar a cara, se eu der a cara, automaticamente todas as flechas do universo me encontram Vou dar um zigue-zague muito louco aqui, calma aí, deixa eu me curar para não correr no processo Vou jogar os esqueletinhos ali na capa da vida deles Vamos até ali agora A minha vansfera vai mamar, pelo visto, porque ela saiu da linha que estava brigando com todo mundo A carruagem negra obviamente morreu também de novo, não tem como é muito pro Red Meu Deus do céu Acho que o jogo que fez crachá, porque ele queria matar a minha general, então mata, vai, mata Talvez você não conseguiu, então aproveita Acho que é isso, só pode ser, não dá para virar 2 segundos a tela Chato demais, eu não achei um mod para arrumar esse foco ainda, só que eu queria Reduzir esse foco de project Eu seria uma pessoa muito feliz que tivesse isso Agora zedou pra caralho aqui, velho Muito pior que da outra vez Muito pior que da outra vez Muita vida É, o mecanismo morto morrer, e pior ainda Agora Mas ele deve ser o próximo foco aqui na Ordem N verbamente Nosso tempo é agora Meu Deus do céu Você joga uma cura pra mim ali no mecanismo morto, sabe? Com haste, o homem morrerá. O homem morrerá. O homem morrerá. O homem morrerá. Para o sangue morrerá. O homem morrerá. Ainda há esperança. O que é que eu tenho aqui? Só um piqueiro? Não há esperança. Não há esperança. Para que você joga... Dá para jogar aqui. Próximo! Prega os meus filhos. Prega os meus filhos. Com haste, deixe-los abaixo. O subvenimento começa. O subvenimento começa. Vem eles. Prega os ventos de magia de novo. Vai precisar de mais um vento da morte. Para matar aqueles arqueiros que está vindo. Com haste! O morro não é nada! As anciãs, abençoe nosso mundo! Você gosta da magia de Icaria? Sem graça quando ajuda o jogador? É, uns 1% de vezes que isso acontece. Ajuda o jogador. É chato. Agora pronto. Aguenta esse bug desde o Warhammer 1. Tem mais que me ajudar mesmo. Tchau. Sente a noite. Sente-me. Eu sou morto. Eu vou ficar com ele. A gente vai ter que ser mandar essa braba aqui. Mais um aqui. Dutou. Até o momento está cercado. Maravilha. Aqui sobrou só 3. Acho que já era. Ali é herói. Homem-arvore. Homem-arvore é bom matar. Até mais trabalho para eles recrutar um desses. Ajuda que ia pegar o Homem-Arvore Essa é a velocidade, dragão 1.0, que porra é essa? Meu Deus, é muita velocidade, olha! Dragão está morrendo, engata a primeira e vai, mano! Vamos no duerto então Caramba, dragão está sem gasolina, eu acho Sem pilha, acabou a bateria, não sei, mano O jogo está acelerado, ele está nessa velocidade Era para ele estar andando assim, olha! Tem que girar, como é que é o negocinho? Tem que dar corda Foi todo mundo Mas é isso, né? Bom, sai uma lamiana, entra outra lamiana Pega uns dois zumbis aqui para tapar buraco O que você quer? Não, eles ignoram tudo, velho Ignora a infantaria que está ali na frente deles Cavalaria que está ali em flanquear eles Eles querem derrubar o seu senhor O seu monstro aí que estiver no exército Sem nem pensar duas vezes Eles vão servir Então esse Laura e Lorne aqui Vamos se aproximando Esse fosso aqui, pode colocar esse negócio aqui para acabar o movimento do inimigo VONKAR VONKAR E a KENDORF é um engenheiro bom de piragem Quantas cidades o Zag tem aí? O Zag aceita paz, né? Eu vou pegar paz com ele para resolver essas dedos Deixa ele aí Eu não vou memerir Se tiver sexo não Minha vontade Minha vontade Minha vontade Agora eu posso focar a minha atenção Nesses orcos aqui Inclusive Ao invés de eu gastar nesse forte Nessa guardaça que eu fiz agora Tira essa daqui Tira essa daqui Tira esse do forte Ué, tu tá falando que eu não posso acordar da minha malinhagem? Deixa eu ver aqui O que que eu tenho que acordar agora? Se eu não me engano é um Senhor Cavaleiro Sangrento Ah, foi stack de cara que rir, deixa lá, eu não tô a enganar com eles Cadê? Conde Drácula Cavaleiro Sangrento Conde Drácula? Eu vou acercer esse na fase aqui Conde Drácula? Conde Drácula? Vai ser esse na fase aqui Ok Ok, ai... Não tem Michael's on board aqui, infelizmente. Ah, de cara que no ar eu ainda estou indo atrás deles. Coisa do Zen com sono. Vamos colocar o que der aqui, velho. Tem guarnição aqui pra brigar com eles porque tem muita troca. Eu não vou te perdoar. Mas a situação é tensa e dramática, amigos. Eu obedeio. Baixa bastante, Rodrigo. E os vampiros, então, ajuda muito eles a começar a derreter e perder vida. E você também. Quer dizer que a facção funciona. Tem alguém aqui? Tinha. Essa era a sua última cidade, Trot? É, era... Matar a Skaven é uma alegria, né? Já estou até feliz. Passado? Decreto. É, aqui o Porora pode colocar o Crescimento aqui e depois eu passar a cidade pra eles. Sim. O Gron está vivas. E ele está em guerra com os Elves. É capaz de fazer amizades com o Gron, velho. Rapaz, você me odeia num nível, né, velho? Pô, eu briguei com todo mundo Você me odeia porque eu dei presentes pra Legião da Cova Tá É um prontinho que eu tô brigando com você mesmo Essa briga vai vir pra cima de mim também Que eu tô até vendo, velho Na cara tá com quatro cidades no Vortex E agora o Vortex é praticamente um pulo de distância Da Bretônia, né? Tinha mais espaço aqui antes Ou é porque eles colocaram essa ilha aqui, essas ilhas Aí dá essa impressão, não sei Mas parece muito perto agora Bom, agora que salvou, pelo menos não vou precisar fazer aquela batalha de novo É um prontinho, não vou precisar fazer aquela batalha de novo É um prontinho, não vou precisar fazer aquela batalha de novo Não, só quatro cidades só Ataca 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 O Homem-Demônio é coisa, exatamente, é tipo o Homem-Urso-Porco do South Park. Meu Deus, é o Porco-Urso-Homem! Não, é o Homem-Urso-Porco! Não, é o Urso-Porco-Homem! Ele é mais Urso do que Homem do que Porco! Não, mas veja bem, ele tem cabeça de corpo! Não, cabeça de porco, não, cabeça de porco! E cara que rir também, meu Deus, mano, sério, eu tô com mais guerra de vampiro do que ganheiro do caos, como é que pode, velho? Meu chapéu, cara, eu tô no meu D, velho! Eu não tenho economia pra isso não, gente! Tô vivendo a frangalhas aqui, velho! Eu não consigo transformar meus povoados pequenos em muralha, velho! O nível que tá na dificuldade a parada! Essa aqui facilmente vai ser uma das campanhas mais difíceis do canal, velho! Não sei se é porque é a primeira que eu tô jogando pra Valendo em Mortal Empires, mas olha... O negócio não tá fácil, não, cara! Ih, eu roubei um item do... do trote! Eu roubei o chicote dele, velho! É chicote de trote feito com couro de minotauro, causa tamanha dor até as criaturas mutantes e corpudos dos viveiros da Foz Infernal, se movam pelas soitadas! Ah, não, velho! Vou ganhar bolos pra Ogro Roedor, nem tem Ogro Roedor, velho! Bolos para Skavingscrasse de vestida, velho! Limpeza profunda ele já viu, né? Averland morreu... Cazid e Hírculas, vamos lá, ver se já consegui resolver essa tragédia aqui... Estou pronto! Derrota corajosa! Mas cacetada! Bom, em teoria eles devem atacar no próximo turno, eu vou esperar um turno! Eu vou dormir, Shines! Só pra tentar machucar o máximo possível deles aí! Como você vê! De novo, o jogo quer matar meus lobos terríveis... Ah, mata essa porra, velho! Só tem Goblin aqui, velho! Acabou que nem matou! Ah, os cachorros vivazos ali! Ok, aqui pode colocar... Crescimento, Castelo Von Hauke em renda... Inclusive pode ser que os Skate Ataques aqui no próximo turno, né? Tem 11 na guarnição... É suficiente pra me matar naquele exército deles... O Von Karn... Vamos atacar aqui o Vox Grade... Ah, talvez eu pelei, mas agora eu vou pegar... Porque se não pegar, né? A gente não vai ter paz ali... Demolidor do caos! Hoje expurgamos a mácula do caos e a corrupção das nossas terras... Não precisa de uma vitória sendo dos Guerreiros do Caos ou Norska... Várias vezes... Liderança, mas sim para lutar contra os Guerreiros do Caos e o Demônio do Caos... Barson Link morreu... Ok, menos um... Vamos botar a renda... E coloca... Defesa corpo a corpo... Zang com sono... Vamos atacar a cara aqui as Garaz... Que os alunos abandonaram, aparentemente... Entendi bem o motivo... Não, não, não. O daquilo é o Maverde... Não, não, não. Não, não. Não, não. Atenção aqui é uma boa! Hummm... Pode colocar dança macabra... Dança macabra! Dança macabra! Você vai indo para a montanha lá, que vamos precisar de reforços da superfície. Ogros, eu preciso muito da ajuda de vocês. Coloniza aqui o Talabirraia para vocês. Não tem ninguém aqui, velho. Alguma preocupação, cadê? Pode ir lá pegar. Eu vou passar a Camper Bad para vocês também. Para vocês estabilizar essa parada aí, velho. Camper Bad. Bem feito. Vocês são meus únicos amigos aqui, Ogros. Por favor, me ajudem, velho. Eu não tenho amigos, Ogros. Todo mundo me odeia, velho. Vamos atacar Parravon. Eu estou com muito medo. Eu tenho certeza, eu vou pegar Parravon, eu vou passar o turno, vai aparecer 20 stacks do Oron do meu lado. Fica vendo. Eu tenho certeza, cara. Agressor Confident a gente já leu também. Não precisa voltar. Lenhador é novo. Quando esse combatente comanda os exércitos contra os Azray, eles fogem correndo para suas cabanas nas árvores. Conquistou vitória sobre os elfos da floresta várias vezes. Deve ser mais simples contra os elfos da floresta. Ok. Põe dinheiro. Os elfos não sofrem com corrupção? Sofrem. Mas eles não me odeiam por isso. Então eu sou amigo deles por isso. Ahn... Pode colocar... Vou ver um pouco a cura aqui. Quais terrenos vampiros tem penalidade? De cabeça eu não sabia o que te dizer, mas vamos ver aqui. Esse tem penalidade em congelado, montanha, ilha temperada e savana. E muita penalidade em floresta mágica, oceano e deserto caótico. Não deveria ter nenhum, né? Mas tudo bem. Como não? Os caras estão sendo úteis desde o começo da campanha, velho. Você está assistindo a campanha, Thor? Você está assistindo? Traga-me fresca para a craft. Sim. E até os caras estão indo. É só os caras estão indo embora. Pode levar. Ah, você não está assistindo então tudo bem. Então está explicado. Ahn... Vamos pegar aqui... Mecanismo morto eu já tenho. Terror espírito. Não, pega mais guarda da tumba. Aí aqui pode colocar... Nossa, aqui vai ser horrível para mim ficar, né? Pode colocar controle então, porque até... Pelo menos tira penalidade do controle da parada do clipe. Dinheiro não vai dar nada isso aí. Vamos botar reposição. Puxo cinzento. Vamos lá. Maldição de Vura aqui. Outro eu coloquei Maldição de Vura aqui. Você vai colocar o de infinito, eu acho. É que não é tão bom também, né? Isso aqui pelo menos dá cura. Mas só para diferenciar... Quanto valor da cripto você tem aí? Vamos reduzir a manutenção deles em 25%? Que a economia é um assunto sério aqui para os vampiros. Todos formados na escola de economia vampírica. Ali tem um full stack desse cara, mas o exército está meio machucado. Eu poderia armar uma bait. Antes de ir para o convívio do rei troll ali. Só se infernal. Quer dizer manutenção de terror espírito? É isso. Tá tudo indo para as cucuias. Não sei se é. Não sei se é. Tá tudo indo para as cucuias. Não sei se tem algum lugar que eu não fiz aquela construção de renda do level 1. Ah, dá pra melhorar esse aqui, muito bom. O povoado primário assim é maravilhoso pra mim, porque compensa demais. Pode melhorar ele também, né, o mármore depois não faz nada. Pico do Grom, aquela guarnição aí, não sei porque não tinha até agora. Quem que falta se mexer? Quem deseja que o Reino esteja na morte ascendente? Esse deserto aqui vai fazer muita coisa aqui, vou deixar pro Wain aqui atacar ele. Pra ele dar os pulos dele aí. Daqui da floresta eu estou em guerra com Durrto, que inclusive está com duas cidades, uma aqui e o Palácio das Águas. Se falar das águas, pra gente pegar ele, vai ser uma dorzinha de cabeça. Porém, é interessante a gente devastar esse lugar. Eu ia falar pilhar porque eu vi o valor ali, mas é melhor devastar. Já vi outro elfo, Okubá, mas eu quero deixar o level 5 de novo. A gente está indo pro level 5 agora, 8 turnos. Vai demorar um bocado. Só por curiosidade. Uuuuh. É, amigos. Eu acho que vou sair ganhando mais se eu fizer essa paz aqui. Não vou mentir não, velho. Deixa ele se matar com outra galera aí, porque... 10 mil o cara vai pegar paz. Eu posso investir em outros frontos aqui, velho. E pô, me livrar de um front já me ajuda demais. Não, eu vou aceitar com certeza. 10 milzinho. Nunca vi uma árvore tão rica. Deve estar vindo muito para o Brasil ainda. Vamos melhorar a Helmingard com esse dinheiro. Cara, que zifling. Pode ir pro level 3. É, meio que já gastei todo o dinheiro que eu ganhei, mas tudo bem. A vida é dura. Ou melhor. Guarni Sunk em Carroburgo. Você só tem expo voado ali de seu agora, né? De Ethershafen. Sim. Vou deixar esse herói de scout aqui, porque assim... Aí, agora tem um probleminha de cara aqui, Hirnik, né velho? Não vou poder mandar esse cara pra lá. Eu posso também, né? Porque agora eu não preciso mais de vocês aqui no front do Durst. Só continuar batendo na Bretonha, né? Ah, Mount Forge. Pode passar de volta para... O Henry Kemmler. Agora. O Henry Kemmler. O Henry Kemmler. O Henry Kemmler. Como pode seu lichinho servir-te bem. O Henry Kemmler. A Aknis, venha. O Henry Kemmler. Como puder pedir a Sunk o que tem nela? Ele não precisa fazer alguma coisa no próximo turno. Porque a situação aí... Não está favorável. O que mais? Eu estou com medo de passar o turno, velho. Todo vez que eu passo o turno vem uma guerra nova pra mim. Que vale o senhor atacando os jovens com esse cara aqui, velho? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pacto de inagressão com o Threat Os últimos que fizeram pacto de inagressão comigo, todos me traíram Momentos desesperados pedem medidas desesperadas Vou aceitar Withido A BODER A CIDADE NO BRASIL Alongar Estou aberto Minha base não deu certo. Ah, não era bem essa que eu ia falar pra vocês pegarem. Mas tudo bem, vai. Precisa liberar outra linhagem, que nem pra Seer, mas pelo bônus. Eles pularam pra onde? A câmera girou e eu buguei ele. Serapica, tchau. Tô quase resolvendo o problema desses orcs aqui. Tô bem feliz por isso. Mecimação eu já vi. Deixa eu ver qual bônus que eu posso pegar que vai me ajudar aqui. Reposição todos os exércitos, já tenho. Seria... Capacidade de ventos de magia. Ou ganhar controle em todas as províncias. Olha, na situação que eu tô, acho que controle vai ser melhor. Já tenho muita magia, já. Então vou trazer outro Von Karsten. O senhor do exército deles sumiu. Eu não vi pra onde ele foi. Ah tá, agora eu vou. O senhor do exército deles sumiu, eu não vi pra onde ele foi. Ah tá, agora eu vou. Eu acho que o sujeito vai ser... O sujeito vai ser... Trazer outro rapaz aqui. Esse dinheiro aí que eu tenho. É esse dinheiro aí que eu tenho. Sei lá se vai ajudar né, mas vambora. O que você quer? Ele quer fazer paz né mano? Você quer, é lógico que você quer velho. Você quer meu sangue? Em acordo. Vamos ajudar aí velho, a resolver essas treta aí. Muita treta pra resolver ao mesmo tempo, tá difícil. Orcs. Não quer fazer paz, tá? Esses orcs com certeza gostaria de fazer paz comigo. Morte é espreita. Não quer fazer paz comigo. Morte é espreita. Você gosta de fazer paz com o Trog, velho. Maravilha. Não vai arranjar o que fazer. Vai brigar com seus amigos do Orscan aí. E os anões também tão... É. Bom, eu me livrei de três guerras. Já é alguma coisa. Então eu vou mandar a Isabela aqui pra montanha. Também. Ué. Já que só ali que tão precisando dela agora. Tô esperando esse rapaz se matar algum lugar, velho. Pode ser, pode ser. Tremble! 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 Esses anões aqui, sem perdão, eu vou atrás. O que você quer? Os inimigos, se não me engano, são aliados do Durt. Não, só de Carcassonne, beleza. Não dá para a gente atacar eles. Você pode vir até aqui então, para a gente atacar Carcassonne ao mesmo tempo. Se tivesse para subjugar o Grom, ia ser muito bom para mim, porque ele está em um lugar isolado, a densidade dele é 10 slots. Ele ficaria bem forte e seria um aliado bom. Fora que imagina um vampiro com aquela barriguinha, né? Seria sensacional. O Belacore está aqui em cima, só que não sei se ele está exatamente aqui. Tem presença militar aqui, mas eu não vejo. Não, não vá. Venha, meu irmão. Venha, meu irmão. Venha, meu irmão. Só pra ajudar nessa briga aqui, velho, embora eu ache que eles não vão atacar ainda. Põe o mesmo da Discordia, esse debuffo vai ser útil. Essa lâmina aqui. Nesta bagaça aqui. Trombeta de Isha. Nesta talismã aqui, mas você quase não tem magia, mas eu vou pôr esta talismã aí. Anel de Festelar. Tem um beta de Isha Bandeira? Recarregar a habilidade. Ah, esse aqui é a... A... Como é que é o nome? A Lario, ela correspõe-se. A armadura só não tá mais foda, porque o meu jogo, infelizmente, eu não consigo jogar com os gráficos no máximo, né? Mas essa armadura, no máximo, é linda e só, velho. Desculpa, gatos pretos, mas eu vou ter que fundir vocês aqui. Porque, aparentemente, vocês estão me dando realmente azar. Eu não confio muito nisso, mas... Nesse ponto da campanha, eu tô aceitando qualquer superstição já, velho. Uns tesoureiros aqui também. Peguei até uma runa aqui, velho. Tá, deve ter pegado um monte de item aqui pra fundir agora, que eu fundi aqueles ali. Deixa eu ver o que vem de bom. É... Não é muito bom esse aqui, não. Aqui... Coro dos Géridos. Desbloquei... Hum... Causa pavor interessante, hein? Só que você tá usando a armadura da Discord, né? A armadura da Discord vai ajudar muito mais dessa batalha. Acho que pode levar a essência global mesmo. E item encantado... Hum... Pra ganhar em área que tira velocidade e tira investida. Acho que... É válido. Aqui só vai dar velocidade e não ajuda muito. As tantos violadores de túmulo que tem aqui. Não tem túmulo pra tanto violador assim não, gente. Bandeira dos mortos ocultos. Ah, também não vai ajudar muita coisa. Me ajuda aí. Pô, me dá um item bom mesmo. Lâmina do Ogro. Dá pra afundir esse informante aqui. Com esse violador. Essas duas armas aqui. Túnica de Shang Yang. Muro de fogo e vento. Temos magia. Temos magia que dá pra usar. Dois usos. Tá, acho que esse aqui vai ser mais útil do que... O Elmo da Discord, neste caso. Vamos lá. Cimitar do Sol Respondecente. Caixa de Sons Sinistros. Os ataques provavelmente efeito desmoerecido. É melhor que o que eu tô usando. Porque eu vou causar pavor. Com o que eu peguei aqui. Não, pera. É, esse aqui causa pavor. E na realidade foi esse aqui que eu já tava usando. Ah não, é outro. Sei lá. Não sei de onde tá vindo pavor. Mas vai ser isso aí agora. Vai passar 500 itens aqui. Obviamente não vou ler tudo. Senão a gente fica aqui até amanhã lendo, né gente. Mas se alguém quiser ler aí, pode pausar. Fica ali, gente. Foi muito item fundido, velho. Só essa caixa de Sons Sinistros que eu quero ver. O que é na caixa? Ninguém sabe. Mas o som emitido por ela faz os mais perajosos correrem apavorados. Esperamos que sim, né mano? Isso. Nem colocando 500 itens ajudou aqui na batalha. Conjunto da armadura de Katai. Estandarte de Shang Yang e a túnica. Não tem estandarte. Amuleto blasfemo. Não, não é nem só os heróis problemas, velho. Só tem trova aqui. Nem o trova, ele tinha tanta trova assim. Não, não tem completamente. Não tem nada. É uma década. Eu venho a soberana. Deve ser mais perfeita. Vou ter que focar em bater em cara que hirne. E aproveitar essa fase momentânea com o pessoal aí que eu peguei. Eu acho que vou acabar tirando você daqui mesmo, viu? Eu acho que vai demorar um pouquinho para declarar... Nossa, se bem que está de menos 522 indo para menos 468. Pode ser que ele não declare guerra instantânea, né? Vamos vir para cá também, vai na dúvida. Vai saber o que pode acontecer aqui. E é isso, velho. Você vai ficar aí mesmo de scout. Aqui pode melhorar. Se o Martelo Árvore me trair na campanha, aí é GG, amigos. Porque se o Martelo Árvore nos abandonar, o mundo nos abandonou, velho. Aí ainda tem nada a ser feito. É isso, velho. Isso é uma coisa que eu odeio, é brigar com facção que usa o subterrâneo quando você não tem que usar o subterrâneo. Tipo, você pode interceptar ainda, mas é um saco ficar perseguindo. Primeira campanha de morte em partes do Zeng só se passa no mapa do primeiro jogo. O que eu posso fazer? Vou teleportar para a Katai? Oxi, agora pronto né. Achei que os vampiros começavam no velho mundo mesmo. Não, ele não está longe de mim não, pensador. Ele está uma província para baixo. Acho que ele vai atacar agora. Vamos lá ver o que dá para fazer com essa brincadeira aqui. Vai ser uso. Ai ai, o que eu posso fazer aqui, meus amigos? A situação é muito triste, velho. Nossa, é muito triste ter muralha e não ter arqueiro, velho. Caralho, estou muito triste, velho. Eu não tenho um arqueiro, velho. E aqui... E aqui... Tá. Só para ativar essas torres aqui. Isso é uma torre? Não, né? Primeiro passo é ativar todas as torres. Eles não querem tentar quebrar o arite e vir pelos portões. Só tem troll no lugar, velho. Eu quero ver vocês aqui embaixo. Eu queria colocar vocês aqui mais perto do portão, mas vocês estão querendo lá em cima e fica difícil. Tá com o Drácula. Já que o herói deles está aqui, você fica aqui também. E aqui a gente põe uma torre de 900. Só para dar aquela moral, né? Quantas torres tem nesse ponto aqui? Três. Então talvez seja melhor colocar duas de 500. Para começar. Espectro tumular. Vamos lá. Aqui desse lado... O que eu tenho livre aqui ainda para usar, né? Porque... Vou puxar a galera e não separar em grupo. Só para eu saber. Tá, tem um piqueiro ainda para colocar aqui. Deixa eu separar vocês em grupo aqui, os que eu coloquei até agora. Control 1. Control 2. Já tem bastante coisa. É... Coloca esse esqueleto aqui. Esse carnissal aqui para ativar a torre. Olha só, olha só. Olha só. Olha lá. Olha só. Olha que legal. Olha lá. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha, olha lá a merda vindo. Olha que legal. Olha que legal. Poeira legal. Olha lá que bacana. Olha só. Olha que legal. Olha que merda vindo, velho. Ta de super tranquilo aqui, velho. A batalha vai ser super ass! Ok, vocês são meu grupo 4 Agora o que eu faço com o restante Aqui é onde vai vir um reforço Reforço de infantaria Ou seja, é muito claro que vem a gente aqui Brigar na muralha Desse lado aqui Colocar uma galerinha aqui Grupo 2 Os carnesais aqui É como mudar a vida dos caras Grupo 1 E acho que o restante Que são vocês do grupo 4 Vou deixar esses aqui Acho que possuem todo mundo Gente pra caceta, mas vamos lá Vou tentar machucar o general dele Pra afetar a liderança Quem jogou magia de parede espiritual daqui Se eu caço a magia Estão indo pra esse portão aqui Quem tá empolgando isso aqui? Quem tá empolgando isso aqui? Põe uma torre de 500 aqui para dar uma força para a gente limpar esse lado rápido, que eu acho que vai ser o necessário. Acho que os bichinhos deles vão correr. Ainda estão ultrando bravamente, mas acho que vão correr. Essa torre já é inútil. Essa aqui também então. Minha magia é vinculada, ai eu troquei a armadura. Cadê a minha magia vinculada? Ah, acho que só ganha para você fechar o kit. Provavelmente. Ahn, tinha outra toiga, não tinha aqui. Reforços da superfície. Atirando esse negócio de perto que eles são mais chatos de matar. Armadura muito alta. Tem ninguém batendo no portão deles aqui não velho. Tô achando que eles vão mandar a gente para atacar esse portão aqui também. Fácil, 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 fácil. Tá vindo um cara sozinho aqui que é o general dele. E aqui decidi começar a bater também. Tá. Vou fazer a torre de 500 aqui para ajudar a defender esse lado aqui também. Porque a situação aqui vai ficar tensa. Nossa, não mandar um socorro para a gente estar vivo velho. Tô fazendo pedido de T3 Zang. Faz aí. Começando uma live na banheira. Vamos lá. Tá, outra torre de 500 aqui. Hummm... Vamos quebrar aqui ainda. É, acho que vou mandar a cavalaria para o outro lado aqui velho. É, acho que vou mandar a cavalaria para o outro lado aqui velho. É, acho que vou mandar a cavalaria para o outro lado aqui velho. Vamos bater naquele comédia ali. Vamos bater aí. Fecha aqui, fecha aqui, fecha aqui Nesse jogo que você está, eu espero que o moleque esteja apanhando mais Mas segura ai gente, enquanto isso eu vou cheirando de torre aqui Não sei se a torre vai tirar dos caras, mas estou fazendo torre infinita aqui E quando eu subi uns Goblins aqui, ai Mia né Cara eu não estou bem não, estou sendo atacado por muita gente, fora eles está tudo certo Um poder de ancião está chegando Você pode descer aqui também Eu vou me formar e morrer Então... É esse lado que vai cair velho Vai cair todo Mas estamos lutando ai para machucar o mais possível Segura ai amiguinho É isso que eu consegui fugir, sério? Vou botar na torre para resolver isso Vamos lá, rapaz 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 Vamos lá Vamos lá Vocês estão em conta? Os vestes estão saindo! Muito bem! Muito bem! E aí, tem um que fugiu, boa! Tem um herói ali, matar esse herói... Vai ser um pouco difícil. Mata, mata esse cara aqui! Vai, torrezinha! Pode ter 1.750, acho que era 1.750. Quase lá! Mata, mata o sangue! Mata, mata o sangue! Mata, mata o sangue! Essa campanha tá mó curta, dá a impressão que tá muito tempo que eu tô jogando, mas tá muito curta essa campanha. Acho que tem 70 e poucos jogos só. Como a live tá curta todo dia, dá a impressão que eu tô jogando é lá na semana. Jogo mó pouquinho. Eu acho que tá indo, hein! Sem querer ser o cara do... Já ganhei, mas... Eu acho que está caminhando para uma vitória, velho. Mas assim, eu sou nenhum especialista. A bainha tá pau a pau, mano. Agora perdeu o general deles, então vai dar uma mexidão em si. Vou fechar esses caminhos aqui, porque esse exército aqui vai me passar. Ó! Hoje não, hoje sim! Hoje não, hoje sim! Hoje não, hoje sim! Parar esse terminal do último fantasma que faltava! Conde Drácula! A torre zona gordona, pega! Essa torre machuca, velho! Vai dar certo! Vou fechar aqui também, vai com esses trolls aqui que conseguem dar a louca, né? E o caminho que eu encontrei eu vou fechar, porque eu já coloquei as torres para o perigo. Que delícia de defesa, cara! A bruxa, a bruxa! Retenções malignas! Faltava botar uma torre aqui, hein? Mas que cara engraçado! Que cara engraçado! Vou pegar essa bruxa aqui! Eu já perdi uma puseu na floresta, porque eles cara acharam o meu jogo! Caracas, amigo! Nunca duvidei, velho! Nunca em toda a história de canal eu duvidei, nossa era muito troll velho Muito, muito, muito troll Ativar as torres aqui de novo, ver se eu consigo matar o Gondor O Gondor é nosso, é fera Eu não vou me derrubar Eu não vou me derrubar Eu não vou me derrubar Você não vai me derrubar Você não vai derrubar Excelente Vamos olhar todos os portões, esse aqui é o portão mais ao norte Onde a gente estava mais longe, bem ao norte É o norte, a parte de cima do mapa é o norte Portão ao norte aqui Esse aqui não morreu muita gente Aqui foi bem tranquilinho Portão aqui a sudeste Esse aqui estava mais pauleira Esse aqui foi Rapaz Rapaz esse aqui E aí onde estava a treta começando, generalizada né Vamos tirar a galera da frente para a gente olhar melhor esse aqui Sai daí gente Deixa eu ver o que aconteceu aqui É Tinha pouca gente aqui brigando hein Muito bom Merece né, merece né Merece Só rever os trolls Então Eu falei, todos os horrores da Critter que eu usar são trolls reanimados Imaginar isso pela roleplay E aí É Tinha pouca gente E aí É 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